Um lugar onde a ciência e a cultura se encontram e se revelam para estudantes, professores e para toda a comunidade. Assim é o CDCC, Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP. Instalado no centro de São Carlos em um casarão de 1908, tombado pelo patrimônio histórico, o CDCC chama atenção por sua beleza e atrai os olhares até de quem está do lado de fora, com equipamentos interativos à vista, mostrando a que veio, trazer o mundo da ciência para perto de nós. Com atividades específicas em cada área, os kits da Experimentoteca proporcionam o desenvolvimento de atividades experimentais em sala de aula, que contribuem para o interesse e a aprendizagem em ciências, tornando mais fácil a matemática, biologia, química e física. Criada em 1984, a Experimentoteca é fruto das demandas dos professores de ciências para trabalhar com experimentação nas escolas. Projeto inédito à época, teve sucesso imediato e alcançou reconhecimento nacional. Hoje, está presente em 45 cidades de diversos estados, nas cinco regiões do Brasil. Os mais de 100 kits educacionais enriquecem os conteúdos apresentados em sala de aula. Os temas abordados abrangem grande parte do conteúdo de matemática e ciências da natureza, do ensino fundamental e médio. Recentemente, alguns de seus roteiros e kits foram atualizados quanto às novas diretrizes da BNCC. Sempre atento às tendências, o CDCC implantou em 2016 o Espaço Maker, onde estudantes participam de atividades monitoradas relacionadas à robótica, ao uso de ferramentas e à confecção de objetos com impressão 3D e corte a laser. Aqui, a cultura maker é um estímulo ao desafio de fazer, testar, experimentar, descobrir, construir e inovar. O objetivo é aproximar alunos da prática da construção de peças enquanto exercício de colaboração, criatividade, busca por soluções para problemas reais, experimentação e aprendizado de ciências e tecnologia. A sala de informática é outro espaço pioneiro no CDCC. No início, era uma das únicas oportunidades na cidade para conhecer noções básicas de computação e acessar a internet. Hoje, oferece oficinas para estudantes e para o público adulto. O suntuoso prédio abriga ainda espaços para exposições de ciências, laboratórios, oficinas e um acervo de materiais para empréstimo às escolas que incluem animais taxidermizados, vidrarias de laboratório, rochas, minerais, resinas contendo espécimes incrustados, modelos anatômicos, maquetes e conjunto de painéis sobre as bacias hidrográficas da região. Sem contar sua ampla biblioteca, uma referência por atender a comunidade em geral e contemplar também o público infantil, com jogos e brinquedos educativos, além de livros infantis. Criada em 1982, abriga um acervo diferenciado, com foco em divulgação científica e ensino de ciências, literatura brasileira e universal. Já no ambiente externo, é possível aprender sobre temperatura, som e força com os equipamentos interativos do Jardim da Percepção. Os experimentos despertam a percepção de fenômenos naturais e dos sentidos da visão, audição, tato, orientação espaço-temporal e desafiam até o equilíbrio. São 600 metros quadrados que contam com tubos sonoros, espelhos acústicos, um jardim sensorial e diferentes tipos de crânios confeccionados em bronze. O CDCC tem ainda um programa de visitas a campo para grupos escolares, que inclui áreas verdes urbanas, como a Trilha da Natureza, da UFSCar e também outros locais. Além do público escolar, a comunidade também pode visitar os espaços, participar de minicursos, oficinas, das tardes de férias e até fazer trabalho voluntário. E aos sábados à noite ainda tem sessão de cinema no Cineclube, com uma programação de filmes cult, clássicos e contemporâneos, promovendo a reflexão e o debate entre os presentes nas sessões. Outro ponto que atrai muitos olhares, para o céu no caso, é o Observatório Dietrich Schill, que pertence ao CDCC e dispõe de diversas atrações, como o Jardim do Céu na Terra, telescópios e dispositivos didáticos. Tudo isso é possível porque o CDCC possui uma completa infraestrutura de apoio e recursos humanos. Não é à toa que as atividades já atraíram mais de um milhão e meio de pessoas desde que foi instituído em 1980. E toda essa história fica registrada em nosso site, cdcc.usp.br. Acesse! O mundo científico e cultural está muito mais perto do que você imagina. O mundo científico e cultural está muito mais proibido. O mundo científico e cultural está muito mais para a gente. O mundo científico e cultural está muito mais proibido. Transcrição e Legendas Pedro Negri